E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Fá que te desbancar com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei, e já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei Chega, sem maldade já, tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi chamado, tenta vir de frente, comprado e desde a sua primeira conquista Aí na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou, depois de que eu te amassar e ela vai me falar do que cê perdeu Quando eu faço hip hop impura aqui meu mano, olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano desse jeito mano eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles tão tão importantes com você São, insignificantes que nem as fazem que cê fica falando, chão Pode vir na minha, mas se cê é moscá eu sigo capotando É sério, cê tá aí capotando porque eu te atropelei meu mano, eu te mostro a rima dá o zoom Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante pra ele me importa com cada um Cê falou? Quando eu faço hip hop por aqui meu mano, mostro pra você eu tô de jangada Não quer que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso, logo tirei foi o mérito de ninguém Tá suave eu sei que todo mundo é importante, e que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando bacharia e pra te farias, é por vinho que toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu bato hip hop mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zé bovinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Bota bato hip hop por aqui meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o spike é camelô Sem maldade tá ligado que eu vou te bater, ou e agora meu parceiro eu vou ser nunca quem existe Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o plano vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do spike na rua, eu só encontro história de pescador Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal e meu flow HD Rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo É meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final, e também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou, cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito Você morou parceiro, mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato, hoje o desinteressado perde o cu interessante Vem a vida interessante, vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante, ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira, você não é verdadeiro, eu limpo o cu de cinco setantes Aí cê fala o que eu falei que eu perdi o interesse, agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso, eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um paciente, vai cuidar de barrigada, meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa e a duzentos do vento leva você O vento leva meu, então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu, a vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu Aí, porque tu falou que o vento me leva, aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente, vento teve que levar, porque não teve capaz prado, porra Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado, eu falo o dia inteiro Falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu, ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu Eu rimário no dom, nós virou parceiro e depois nós fez um som Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico Parceiro, parceiro é parceiro, rindo o dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa pica Você tá ligado, esse freestyle se aplica, na moral meu mano eu sou sagaz Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai Não quer ser meu pai, tá ligado mano que agora você cai Não quer ser meu pai pra tendo idade não proceder, mas com essa barriga quem tá grávido é você Quem tá grávido sou eu, freestyle é igual agora cê não respondeu Tá ligado essa que é a treta, você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta O seu caminho, tá ligado mano que eu mando no sapatinho Eu não sinto família, mas não sigo sozinho, e se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho Você tá travando, na moral agora o verso que é belo Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morello Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo Nunca importou se o meu dente for reto O que importa é o motivo do sorriso Cê vai entender qual que é a fita E é por isso que eu priorizo O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito Eu entendi o poeta do bagulho, eu entendi o proceder Então é por isso que um dente vai pra cada lado Que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou, vou fazer uma luz Mas só que foi você, aí virou a trevas Aí virou uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo É isso mesmo, eu vou te batendo Eu vou te mostrando que meu filho tá de vagabundo Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano, cê tá fudido E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido Meu mano, cê é sagaz Cê quer realmente ganhar do rei do tanque Então volta pra casa e começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat Realmente, ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street Daora, essa rima foi meio chata Meio repetitiva, mas é legal Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata No tapo dele, meu mano, cê é o pior Eu não copiei o Orochi Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor É, fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano Onde cê não paga pau Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder Rio de Janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orochi é você A você que fala pra ele pra poder ganhar batalha Fico tranquilo Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números de nacional que é zero a zero Aí você empata comigo Ô, tranquilão É isso, obrigada Tio e do São Nunes Agora na batalha cê tá apanhando Toda vez que eu aumento os volumes Você nem me sinta Faz batalha de outubres com o muçulmano A única coisa que arruma no caminho Eu tinha dito o que que é magrinho Começou com uma pra potência do perna longa E vai perder a vida com a adicção do gatinho E cê tá achando que o bagulho não é um teste Eu tô igual o cara lá que esquece o nome Mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste E eu não sei como se fala Mas agora eu acabo com o menino Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra Porque se é menino vai morrer tá na mira do Eufrazino É... Você fala na mira do Eufrazino Mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente Você com o intestino Você falou sobre gatilho Só que aqui não vai ter trocadilho E também não tem rima feia Você tem o gatilho mais rápido do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem o pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia Meu parceiro agora eu venho com raciocínio Porque Eufrazino sendo Eufrazino Eu te assassino Tudo bem a cara mais feia Pare pra refletir Você lembra sobre aquela frase Antes feio hoje MC Mas agora você entende bem Sabe porque você não vai além Antes era feio batinho magrão Hoje eu sou MC e eu bato também Antes ele era feio hoje é MC Depois de hoje você vai vir afinado Meu parceiro não te vejo aqui Porque você tem que entender Que eu faço você descendo o salto vai pro lado do palco O Adawel é demônio da Tasmana Eu sou demônio de São Paulo Por isso eu falo você vem a toa Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão Que é o demônio da garoa Tá ligado eu tenho habilidade Hoje em dia que o demônio da garoa Transforma a pancha em tempestade Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água Porque falar que você é feio Te deixa tão triste que você não responde Você guarda umas mágoas Meu parceiro você só rima Que é esterco humildade Eu trago do berço o demônio da garoa Vai morrer porque o tempo tá seco Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD rapaziada Tamo junto, é nóis, falou